O meu nome é Luís Rodrigues, sou o diretor de produção da fábrica de rações Santana e estamos a arrancar com essa nova fábrica, era uma inspiração já há muito desta associação porque a outra fábrica já ia com 21 anos de existência da maneira que estava na altura de avançarmos para um projeto desta natureza A fábrica está concluída, estamos neste momento em testes de arranque da fábrica e que vou passar a fazer uma pequena descrição do funcionamento desta fábrica Aqui temos a sala de produção, onde é acomodada toda a produção da fábrica é aqui que informaticamente se faz a produção, a recepção e a expedição de todos os produtos existentes na fábrica neste momento ela está a produzir, está a produzir um tipo de ração granulada vê-se aqui precisamente todos os circuitos a ver, tudo o que está a funcionar são sistemas de transporte, depois tem os sistemas de armazenagem de matéria-prima depois o doseamento de matérias-primas mais de pequeno volume depois tem a moagem, está ali a ver, depois a mistura, depois a granulação e depois a expedição vai para os cílios de granel, vai para os cílios para ensacar de maneira que daqui o operador controla toda a produção é daqui que se tem o controle absoluto da fábrica é totalmente informatizada, totalmente automatizada a intervenção humana é limitada ao mínimo de maneira que é uma fábrica ultramoderna a fim de satisfazer as necessidades cada vez maiores da produção de leite e dos produtos de leite da lieta-salmigar as matérias-primas são recepcionadas em navio portanto compramos as matérias-primas no estrangeiro e as recebemos em barcos descarregam em caminhões que são recepcionados aqui neste agão principalmente o cereal é descarregado ali estão a capacidade bastante elevada, cerca de 320 toneladas hora o que nos permite descarregar um navio de 6 mil toneladas em apenas 16 horas de serviço o que é muito importante porque cada dia que o navio tem estado no cais tem custos acrescidos da maneira que estão a capacidade de recepção muito boa mas essencialmente neste agão são só os cereais que são depositados que depois vão para os cílios verticais que estão aqui no exterior são dois cílios metálicos com capacidade para 3 mil e 200 toneladas cada um portanto os dois levam 6 mil e 400 toneladas que dá perfeitamente para armazenar todo o volume transportado para o navio a restante matéria-prima é também recepcionada no tegão exterior mas não pode ser transportada em cílios verticais tem que ser armazenada em armazéns na horizontal portanto é transportada para aqui através de um sistema de transporte totalmente automatizado também é armazenada aqui neste armazéns e é depositada na vertical como se pode ver ali ao fundo o sistema de transporte o sistema de transporte da matéria-prima vai através de redlers e é depositada na vertical evitando assim o manuseamento de máquinas no interior do armazén para além de aproveitar toda a capacidade do armazén em altura depois temos aqui um tegão que é, aí sim, é transportada numa pequena máquina para aquele tegão que a partir daí é armazenada já no interior da fábrica cada tipo de matéria-prima que é depois dozeada para as balanças do dozeamento consoante cada fórmula que se faz ou cada tipo de ração cada tipo de ração, claro que é uma fórmula leva x quilos de cada matéria-prima até se chegar a um objetivo, que essa formulação é feita por mim e é introduída no computador e a partir daí é tudo feito automaticamente através do sistema de informática aqui neste armazéns são colocados os produtos chamados as pré-misturas que são adicionados em menor quantidade reembaladas em sacos ou em big bags que são depois introduzidos também na fábrica através de um sistema, um supressor que encaminha para o último piso e são armazenados em sítios para depois também fazer o dozeamento que são os componentes mineral, vitamínico gorduras, vegetais, bicarbonatos, sódio enfim, e outros produtos que são adicionados em menor quantidade o que estamos a ver agora são as balanças do dozeamento das matérias-primas são todas pesadas, são 5 balanças de dozeamento 3 de matérias-primas do volume e 2 das outras matérias-primas de menor volume chamadas as pré-misturas aqui o que estamos a ver agora são os arrefecedores a ração depois da granulada a granulada é uma temperatura elevada cerca de 65-70 graus que depois tem que ser imediatamente arrefecida para dar maior consistência ao granulado e para evitar o desenvolvimento de bactérias depois em casa dos filiões a granulação tem um painel digital onde nos dá toda a informação do processo de granulação quer em termos de amparagem dos motores quer em termos de volume de farinha entrada na granuladora quer em termos de temperatura da granulação que nós controlamos sempre normalmente monitorizamos como é que está o sistema de granulação a farinha entra na granuladora é granulada através de uma matriz e depois periodicamente colhemos uma amostra para ver se o granulado corresponde com os parâmetros de qualidade que nós exigimos e depois é expedida a granulada ou a sacada isto aqui é a secção de produto ensacado a ração está depositada em cílios verticais que depois é ensacado todo o sistema de ensaque e de paletização é automatizado não tem intervenção humana de maneira que é uma linha contínua de ensaque neste momento está parada já isso aqui de manhã toda a ração para o dia mas o que é importante dizer é que é totalmente automatizado as paletes depois de prontas são citadas com firme com firme aderente transparente e que depois vão aqui para o armazém prontas para serem expedidas para cada dos clientes portanto nós temos cerca de 60% das vendas a ração ensacada e 40% a ração a granulada tudo o produto é ensacado obrigatoriamente por lei tem que ter a descrição do produto a composição química por isso tem aqui esse rol todas as sagas levam a rotulagem um rotulagem que descreve a composição do produto a composição química em termos de proteína de energia de matéria seca enfim de todas as inscrições obrigatórias também o lote que respeita o ensaque o dia do ensaque o prazo de validade enfim para que espécie é que se destina neste caso é uma ração super destinada a vagas leiteiras de alta produção de maneira que tem a descrição toda a rotulagem para dar ao produtor toda a informação que ele necessita para dar uma melhor utilização ao produto ficamos assim com a panorâmica geral de todo o circuito de produção da nova fábrica de rações Santana que foi desde a matéria-prima passando por todo o circuito tecnológico até a expedição demonstrando assim que a cooperativa União Agrícola está equipada agora com a nova fábrica com muito melhores condições para fornecer aos seres associados produtos de qualidade com segurança a fim de corresponder aos desafios cada vez maiores da produção de leite michelense que está a atravessar uma fase de grandes exigências por parte dos industriais que querem um produto de cada vez mais qualidade para concorrer num mercado cada vez mais global de maneira que contribuímos intencionamos contribuir desta maneira para que os nossos associados e agricultores em geral possam ter cada vez mais rendimento num sector que é o sector base da economia dos Açores destas ilhas que desde há muito estão viradas para a agricultura e nomeadamente para a produção de leite aliás sei que há muitos agricultores a viver nos Estados Unidos e é com muito gosto que faço essa apresentação porque assim também fica a conhecer de perto o que é que de melhor estamos a fazer aqui nestas ilhas açorianas para盯stas e aí Legenda por Sônia Ruberti